Música A forte chuva que atingiu o município de Centro, a 374 quilômetros de Fortaleza, deixou os moradores assustados. A precipitação intensa de 120 milímetros alagou as principais ruas da cidade. Na rua Antônio B. Teixeira, no centro, os motoristas tiveram dificuldades para trafegar, pois muitos até se arriscaram e a água chegou a ficar à meia altura dos veículos. Na rua Coronel Antônio Afonso, entre os bairros Açú de Novo e Alto do Bandeiro, uma boca de lobo acabou estourando. Houve transtornos em outros bairros, como de Fátima, Caldeirões e Prado. Após a chuva, a defesa civil do município e o prefeito João Batista Diniz visitaram os pontos críticos da cidade. O gestor municipal afirmou que, apesar dos alagamentos e transtornos, não houve feridos, nem desabamentos, nem pessoas desabrigadas. Tchau, tchau, tchau.